Depois de tantos anos, tenho uma certa nostalgia, em que estou a viver um grande dia hoje. Foi em 1966, eu tinha 16 anos, fiz duas viagens, fui ao Canadá e fui até à Grã-Horlândia. A minha ocupação aqui no navio era praticamente tudo, mas trabalhei muito. Trabalhei nos porões no sal também, trabalhei depois na cozinha com o comandante, fiz vários trabalhos aqui, claro, com aquela idade, era criança. Naquela altura era autorizado, porque eu fiz a escola de pesca em Lisboa. Eu estive lá, salvo-er, seis meses. No fim de tirar o curso, foi-me dado este barco. Naquela época, se eu estivesse aqui, que fosse duas vezes ao Bacalhau, ficava inapto do serviço militar, que tínhamos a Guerra Colonial naquela data. Por esse facto, eu embarquei aqui, fui ao Bacalhau. Bom bordo e estibordo, estava ocupado através com os barcos e com mesas. Eles iam sempre ao mar, agarrava-o no Bacalhau e vinham para aqui. E depois eles mandavam-o para dentro, com uma forquilha. Quando havia Bacalhau muito grande, de 80 e 100 quilos, era raro, não é? Mas eles não os conseguiam inchar, mandá-los para dentro. E então a gente mandava-lhe um bocheiro, que era um pau, e depois inchámos-o. E depois eles iam abrir o Bacalhau, ele ficava sempre todo aberto. Eles abriam aquilo, os pescadores eram assim, abriam aquilo muito rápido e eram na cabeça. E na cabeça aqui, metiam a cabeça ao lado, onde eu trabalhava ali dentro da água e daquilo até os joelhos ou mais. E tirava-lhe a língua, porque a língua era muito vendida e ainda hoje é vendida. Tive 23 dias, foi o máximo que eu tive, 23 dias. A dormia 3 horas por dia, deitava-me no boliche e dormia sempre vestido. Os 6 meses foi sempre 6 meses vestido. O banho não se toma, aquilo não se toma, a gente só se lavava a cara e as mãos e acabou-se. O resto era sempre assim. Não levia água, porque a água era muito necessária. Houve um rapaz, tinha 23 anos, foi ali à broa, ao guincho. Mas depois o rapaz cresceu a uma grande onda, que enxumar, o barco mergulhou e a apanha. Ele bate aqui contra a cozinha e partiu 3 costelas. O homem não aguentou. Três dias depois faleceu. Entre a Inglaterra e a Dinamarca, no Mar do Norte, apanhámos lá um ciclónio de 120 nós. O capitão faz, não navega, ele faz poroa e aguenta ali. Foi no dia 11 de setembro, começámos a levar a porrada. Ali ficámos. O que é a Minha dosia, não volume 10192, mas o fragua e aguenta ali. Eu já Brother, o time. Foi no dia 11�를. Foi no dia 13 de setembro. Foi no dia 11 de setembro.